Cada dia da semana, com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor E te muda a putaria, desse jeito eu vou que vou E te muda a putaria, desse jeito eu vou que vou Vai amor, bota amor, bota amor Vai amor, bota amor, empurra amor Cada dia da semana, com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor E te muda a putaria, desse jeito eu vou que vou E te muda a putaria, desse jeito eu vou que vou Uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau.